O que você vai ver agora é tradição pura, história brasileira viva. São prendas e peões num momento de despedida. Vocês estão saindo para essa caminhada longa. Eu quero que Deus acompanhe vocês, cada um de vocês. Nós vamos estar torcendo aqui por vocês, para eu poder estar aqui e receber vocês de braços abertos. Obrigado. Fique com Deus vocês também. É quase impossível imaginar quantas e quantas vezes uma cena assim aconteceu de verdade no sul do país. Mulheres, mães, filhas se despediram de maridos, filhos, irmãos que saíram em tropas do Rio Grande do Sul para o Sudeste. Os peões saíam do sul do país com destino a São Paulo, no município de Sorocaba, faziam compras para as famílias. Em outras viagens, eles levavam gado de um estado para o outro. Viagens longas. E muito disso você pode conferir aqui na feira, que está acontecendo até o final de semana, os passeios que fazem lembrar tanta coisa, né, seu Antenor? É isso aí. Nos relembra lá o nosso passado, as nossas tropeiros, as nossas cavalgadas, né, Tânia? Que se fazia Rio Grande afora. O seu Antenor é um divulgador da cultura gaúcha Brasil afora e ele tem muito das histórias das famílias, né, que traziam essa riqueza para vocês. Exatamente. Muitos anos atrás, era o meio de chegar os produtos, alimento, medicamento e aí por diante até o Rio Grande do Sul, através dos tropeiros. E dentro disso aí também vem as cavalgadas. Hoje é muito comum no Rio Grande do Sul as cavalgadas, né? Nós temos diversos eventos onde chega a reunir mais de 3 mil cavaleiros. E hoje a gente está trazendo para a Uberlândia um pouco do nosso Rio Grande, um pouco da nossa cultura, através da Minaschê, e encontramos essas relíquias aqui, ó, que esse é o verdadeiro amigo do gaúcho. É o pingo velho e o cavalo. Mas que barbaridade. Deixa eu saber do nome aqui, de quem conhece bem esses animais. Ô, Renan, vem aqui. O Renan é professor de equitação. Eu quero saber desses animais aqui. Esse aqui, por exemplo, posso colocar a mão nele com tranquilidade, Renan? Pode, pode sim. Esse aqui é o soberano, é um animal de 13 anos de idade, da raça quarta de milha e é bem doce. A gente usa ele na escola com as crianças, o pessoal que estão iniciando as aulas. Falta só o meu mate. E gostaria de convidar agora para nós tomar um café bem campeiro. Vamos? Epa, bora lá, né? Convite aceito. Cinegrafista, tá aceito o convite aí também? Vamos tomar um café bem campeiro. Bora lá. Depois das viagens dos tropeiros, a volta para casa. Capricha no fole que eu quero dançar. Depois vou levar a morena para fora. É hora de matar a saudade com a típica culinária dos pampas. Aí é o chimarrão feito em casa. O churrasco que o gaúcho faz como ninguém. Cueca virada. E as cucas. Arte que dona Regina domina como ninguém. Hoje eu estou rodando o Brasil inteiro, fazendo cuca para vocês. Moro numa casa de oito rodas e sou uma das pessoas mais felizes fazendo o que eu faço. As delícias da simplicidade. É hora de matar a saudade com a típica culinária dos pampas. É hora de matar a saudade com a típica culinária dos pampas. É hora de matar a saudade com a típica culinária dos pampas. É hora de matar a saudade com a típica culinária dos pampas.